Eu quero ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijar Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me dizer oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me dizer oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre sendo seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijar Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Tchau